Música Tem muragens que às vezes a gente emociona Música Eu vou curtir mesmo e desfrutar o mural Normalmente é daqui uns sete dias Quando eu chegar em casa e começar a mexer na foto Preparar a foto Aí sim eu vejo o quanto eu gostei do mural que eu fiz Teve uma época que era muito difícil eu pegar muragens desse tamanho Então quando eu pegava era Cheguei, vou fazer, vou arrebentar e tal Eu tenho que viajar para dar sequência na minha carreira Mas ao mesmo tempo tem meus filhos que eu quero participar dessa primeira fase da vida deles A gente pintar mural em grande escala assim E tem essa questão que eu falei da família Que a gente sempre está longe e tal E é muito difícil porque normalmente as pessoas não estão preparadas assim Para entender o que é fazer um mural E a estrutura é uma coisa um pouco técnica Muitas vezes no local quando a gente chega que a gente vai ver a estrutura E tem que montar uma estrutura para pintar e acaba que perde uns dias Tem a questão do tempo que sempre chove A gente tem sempre que pensar no tempo de chuva Alguma coisa assim Então é uma batalha sempre contra o tempo Acabou que a gente aqui deu muita sorte Porque choveu só três dias, se eu não me engano Durante a pintura foi só dois dias E deu para fazer o trabalho tranquilamente Quando der a gente vai estar aí voltando para Bertioga Essa cidade maravilhosa E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto